Em Kiev, o exército ucraniano e os denominados grupos de autodefesa estão a recrutar pessoal para a eventualidade de uma escalada no conflito com a Rússia. Cerca de um milhão de militares na reserva também estão a ser contactados para o caso de ser necessária uma mobilização. Vim ao centro de recrutamento porque sinto que tenho responsabilidade em relação à minha pátria. Sou oficial na reserva, despedi-me há dois anos do exército, mas volto agora sem ter recebido qualquer chamado oficial. É o nosso país, jurei-lhe fidelidade. Se ocorrerem incidentes graves, todos têm a obrigação de vir. E no caso de um alerta, todos temos de estar mobilizados. Ninguém quer começar uma guerra, mas os ucranianos afirmam estar prontos a morrer pela pátria em caso de necessidade e vão se preparando para qualquer eventualidade. As Forças Armadas da Ucrânia estão em alerta máximo. Enquanto militares, apelamos aos reservistas para servirem o povo e reforçarem os quartéis. Hoje estamos a trabalhar para apurar as nossas capacidades e os nossos conhecimentos em caso de mobilização. Também os grupos de autodefesa da Praça da Independência estão a recrutar para o caso de uma guerra. Obrigado.